Ana era uma jovem cheia de sonhos, mas um acidente trágico mudou sua vida para sempre. Ela perdeu sua mobilidade e foi confrontada com a realidade de viver em uma cadeira de rodas. No entanto, Ana decidiu transformar sua tragédia em força. Com determinação implacável, Ana se reabilitou e aprendeu a viver uma vida plena, desafiando todas as expectativas. Ela encontrou na arte uma forma de expressar suas emoções e superar as limitações físicas. Suas pinturas abstratas refletiam a beleza que ela encontrava na vida e se tornaram uma voz poderosa. Ana se tornou uma artista reconhecida internacionalmente, inspirando outros a olharem além das aparências e encontrarem a beleza em todas as coisas. A história de Ana se espalhou, tocando o coração de muitas pessoas. Sua determinação e coragem mostraram que é possível transformar a diversidade em oportunidade e encontrar significado nas circunstâncias mais difíceis. Ana continua a inspirar com suas obras e palestras motivacionais, lembrando a todos que a verdadeira beleza vem de dentro e que a força está dentro de cada um de nós. Sua história inspiradora é um lembrete poderoso de que não devemos deixar que nada nos impeça de alcançar nossos sonhos. Tchau! Tchau!